Muito boa noite. Somos o grupo etnográfico da região de Coimbra, que tem como objetivo a preservação do folclore e da etnografia da cidade e dos seus arrabaldes nos meados do século XIX e inícios do século XX. Apresentamos os nossos cumprimentos à Câmara Municipal de Coimbra e à Atividade de Cultura e Turismo. É com todo o gosto que apresentamos, pelo terceiro ano consecutivo, uma noite dedicada à canção de Coimbra, que este ano conta com a colaboração de António de Inís. A canção de Coimbra é um género literário musical, antropologicamente marcado pelo Pós-Guerda Civil de 1834. É integrada na música tradicional de Coimbra, sendo dotada de autonomia e identidades específicas. A canção de Coimbra é contemporânea do tango, da canção napolitana, da rabética, do flamengo e do fado de Lisboa. A canção de Coimbra valorizou desde sempre a serenata e a apresentação em palco por ruas de reis cidadinos, no Mondego, em casas particulares, sendo indispensável o acompanhamento pela ditada de Coimbra. Já no século XVIII era costuma a apresentação de concertos instrumentais à base de minuetes, modinhas, londons, sonatas e marchas. No século XIX, o repertório instrumental alarga-se de acordo com novos rostos musicais, as valsas, as jotas, as mazurcas, contradanças, poltas, tangos e passecárias. A canção de Coimbra desenvolve-se e expande-se pelo mundo a partir dos anos 20, através de gravações e digressões de cantadores e tocadores pelo estrangeiro. As cenatas futricas refletem uma época, sendo implícita nas suas letras, uma leitura dos valores morais e sociais do período do século XIX e inícios do século XX. Muitas das músicas e letras foram feitas para serem apresentadas nas fogueiras de São João. Vários temas foram sofrendo adulterações e adaptações, consoando o espaço e o contexto em que eram apresentadas. Nos anos 20, José das Neves e Liseu foi um dos grandes divulgadores da canção de Coimbra e sendo invadido de criando temas para as cenatas futricas. A aprendizagem da guitarra de Coimbra sempre se fez nas tertúlias, sem outros meios que não fossem de ver, ouvir e tocar. Daí, muitas das obras se encontrarem adulteradas e até distorcidas do seu original. Apesar destes temas não fazerem parte do folclore, a sua recolha e preservação é certamente de todo o interesse para o património cultural de Coimbra. E então, vamos começar a nossa apresentação com a Valsa do Mão Dedo, com música de Arnaldo Felício.